O que é o chá preto? Abre a boca, Tanjiro. Olha o aviãozinho. Tá. O que achou, Tanjiro? Você gostou? Parece que eu estou comendo um pedacinho do céu. É uma delícia mesmo, né? É, sim. Clã só imagina o Obanai vendo essa cena do Tanjiro com a Mitsuri, de mãos dadas, e com direito a aviãozinho, se tá é louco. Ele ia fazer pior que o Haganizuka faz com o Tanjiro, quando ele estraga as katanais. Maneiro! Muito bem, vamos começar com o exercício coletivo. Estendam os braços. Pulem bem alto. E agora, uma volta com a fita. Meninos, ter um corpo flexível é importante pra deixar os movimentos bonitos. Não, não é assim que se faz. Eu vou mostrar pra vocês. Pode me dar o seu lugar. Lá vou eu. Só eu achei esse treino da Mitsuri sem sentido. É basicamente um alongamento só isso. Eu achei que ela iria ensinar alguma coisa em relação à respiração do amor. Mesmo sem sentido, foi engraçado ver a cara do Tanjiro. Isso não é se soltar. Isso é uma técnica pra se quebrar. Vem. Hã? É, Tanjiro, agora é só vem de tentar. É o quê? Tá preparado? Vamos lá! Flexibilidade. É tortura! Agora uma fofoca dos inscritos. Laura Manuel. Coloca meu comentário no próximo vídeo. Tá no jeito, meu amigo. Cassandra, eu falei errado pra você. Essa luta não tem. O que tem é o Obanai versus Sanemi versus o Tokito. Mas se tivesse a luta com o Tomioca, iria ser muito F. Veiver Gugi com certeza, a fluidez da respiração da água, é muito bom de se ver. Maria Eduarda. O pessoal que tá amarrado no treino do Obanai, realmente me preocupa mais que o Tanjiro. Daniela Maria com certeza ver o Muzan, tendo o que merece, é muito satisfatório. Porém foi só o começo, ele ainda vai pagar por tudo o que fez. Muito obrigado por assistir em clã. Graças a vocês que o canal cresce cada vez mais. Vocês são os melhores. Vocês são os melhores.